Ora, jogar ou não jogar, eis a questão que eu não tenho. Farto de ouvir o Lisgabar, vou dizer com fé, não jogar. Hitman, descansa, vai dormir, até amanhã. Tentei, pessoal, tentei. Pessoal, eu tentei, com um grande esforço. Vá lá, pessoal. Eu adoro a tua tentativa para fazer o Hitman desaparecer deste podcast, mas ele não vai dormir. Olá a todos os meus amigos e minhas amigas. Está tudo fixe aí em casa, pessoal. Ok? Bem-vindos a um super papo seco, o maior e melhor podcast de videojogos cá em Portugal. É o único. Como assim? No mundo? O único, o único. Olá a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2017. O que é que acham disto? Não, está errado. Está errado? Acham disto? 11 de janeiro. Foi a semana passada. 11 de janeiro? Espera aí, hoje é que dia? Hoje é para a 17. Hoje é 17? Até tive um brinde-farte gigante. É 17 de janeiro de 2018. Quem dera que fosse dia 11, meu? É pá, sim. 2018, meus amigos. E eu enganei-me no ano. Também não reparaste na sua parte. Disse tudo mal. Não, não, não. Só disse o mês, correto? É especial. Eu sou o Luís Henrique. Olá, sou um dos apresentadores do Cento a Ti Joga. É um programa onde jogamos videojogos com convidados especiais num canal de YouTube. Pesquisem. Se por acaso nos estiverem a ouvir na versão áudio. Estou com a Ruth Soares. Olá, está a X. E o pessoal. Estou com o Rui Mendes. E eu, pessoal? Então, mas tipo, onde tens... Tens muito menos atitudes. Menos atitudes que a Ruth. Por o amor de Deus. A Ruth tem 10 de atitude. O Hitman foi dormir, mas Rui, acorda. Para quem não sabe, somos um podcast sobre videojogos e estamos no iTunes e em qualquer programa de podcasts que vocês usem, Android, etc, etc. E também estamos no YouTube, Superbap Seco, em formato de vídeo, caso queiram ver as nossas carinhas larocas. Existem vantagens a ver no YouTube, não é? Quais? Quais? Exato. Então, tens o vídeo que metemos em cada discussão que temos sobre um jogo particular. Sim. Quando há um jogo... Temos as nossas caras. É sim. Quer dizer, metade a cara do Luís, não é? Mas as nossas estão bem. E a Ruth vai tocando piano? É fixe vê-la a tocar piano? Estou que mal que se farta. Porquê que este episódio começou com um poema? Porque foi um dos castigos das fake news do ano passado. Do ano passado. Yeah. Quase, quase. Quase estava correto isto. Se tivesse sido em 2017. Está bem em cima. A Ruth tinha que fazer umas fake news, que é a secção final do podcast, e não fez. E, como castigo, teve que compor este belíssimo poema. Mas acho que foi incrível. Acho que foi. Missão suscetida. Suscetida, não é? Foi muito bem. Suscível e suscetida. Suscível. Sim, senhor. Mais uma. Foi só uma vez. Não vai bem mais. Foi um bonito poema que me fez lembrar quando tinha que escrever poemas na primária. Tinha. Vocês não... Claro, eu tinha. Eu tive boesa. Não lembro de ter que escrever um poema. É língua portuguesa. É possível, mas não lembro. Eu tive um trauma com isso. Tu recorrestes àquele truque básico que é pôr-se o verbo a seguir ao... Deve ser. É isso. Não, é aquele truque de... E àquele jogo eu vou ter de jogar. E em vez de dizeres, eu vou ter de jogar àquele jogo. É para ser mais romântico. É para acabar no verbo. Correções, meus amigos. Vamos começar com a primeira secção. Correções. Não há. Não há correções. Seve tudo bem. Estou orgulhosa de nós. Eu estou-me-me contente. Eu acho que este é o décimo episódio, não é? Décimo episódio, sim senhor. Exato. Em dez episódios, acho que dissemos coisas mal duas vezes. Acho que devemos nos reformar. Acho que chegámos ao que... O objetivo era este. Duas vezes. Eu sei que disse para deixar-te. Não, não, não. Mas ninguém te corrigiu, portanto. Legalmente está tudo correto no que disseram. Legalmente. É verdade, podem pôr comentários ou mandar um e-mail para superpapseco sem tracinho. Tinhas algum e-mail? Arroba gmail.com. Não. Pessoal, mandem e-mails mesmo. A minha caixa está continuando vazia. Pessoal. Eu lembro-me de, há dois episódios atrás, nós pedirmos por fanart do Sonic. Fanart. Porque o Luís adora Sonic. E acho que isso não aconteceu. Não. Ah. Portanto, se dissermos alguma barbaridade ou se houver alguma informação que vocês queijam transmitir através de nós, por favor comentem. Acho que é fixe. E pronto, já falámos dos castigos. Já. Rúd, vai fazer as fake news deste episódio. Já. E já pronto, já fez a sua correção, o seu castigozinho. Comecemos. Jogos que temos jogado, meus amigos. Rúd, conseguiste jogar alguma coisa esta semana? Ok, Rui. Não, não conseguiste mesmo. Não, não consegui. Tive o meu trabalho. Eu percebo. Para de trabalhar, já chega. Mas o que eu ando a fazer, pessoal, é ler um livro. Ai, que bom. Eu fiquei tão chocado com essa informação que eu ia desmaiando. Calma. Ler. Ler. Espera aí, tu tens atento no spam. Tu lês mais do que quando apareces a jogar um jogo? Claro que sim. Espera, tu lês mais do que as instruções que estão atrás dos estereais para resolveres o puzzle que está atrás da caixa? Claro que sim, pessoal. Mais do que a cena do shampoo? Tipo, não tens telemóvel na casa de banho? As instruções, tipo, do remédio. Mais do que o Reddit à noite? Ah, isso eu não leio. Desculpa lá. Instruções de remédio. Forchan. Forchan, tu és Forchan? Bom, é aqui que as nossas relações acabam para sempre. E depois de leres Forchan, consegues ler um livro gramaticalmente correto? Consigo, 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 pessoal. É isso que o livro serve. Que livro é que estás a ler? Ok, eu estou a ler um livro. Espero que não seja uma cena, tipo, eu estou a ouvir um símbolo na asilo e estou super preocupado. É nojento, é um livro nojento, mas eu estou a adorar. Adorar. Então. É do Cameron Pierce e é S Goblins of Auschwitz. S Goblins? S Goblins of Auschwitz. A sério. Uau. Isto é uma grande... Mostra a capa. É uma grande nejeira. S Goblins, eu gosto desse termo. Não me julguem, por favor, tipo, é um livro, por amor de Deus. Ruto, toca ali no meu computador, isto é muito interessante para o podcast, entrega ali naquela cafeína que está em cima à direita, ao pé da... Em direita, acima, acima, direita, direita, direita. Não, é... Isto está a ser super interessante, mais para cima, mais direita. Então, Luís, o que é que tem que dizer? Mais direita, mais direita. Aqui? Aqui? Esquerda? Ah, este. É esse, entrega nesse cafezinho. Obrigado. Isso é o quê? Isto fui eu a tentar dar instruções à rua, em direto, para o meu computador não adormecer. Ok, então tem estado... Ah, cafeína. Ah, cafeína. Ah, cafeína, assim, eu não adormeço. É para nos ver, Leão. É? S Goblins, mas nojenta em que sentido? É tipo, grotesco? Já, é bem grotesco. Ok. É um bocado gore. Bue gore. Isso é interessante. E é com crianças. E é num... E em Auschwitz? Não em Auschwitz. Ok. Gostas de filmes, gore? Não. Mas li o livro, estava com os amigos, não é? Isso tem um ar muito estranho. E vi este livro e fico, que é esta porra? Eu comecei a ler e não parei de ler. De facto, na capa há um... Para quem nos está a ouvir, porque pronto, estamos aqui a falar da capa, tem um rabo gigante que descreve isto, com os braços. Mas tens que falar para as pessoas que estão no áudio. Pois é, é um rabo gigante que tem assim umas antenas a sair de cada nádega e no final dessas antenas tens uns olhos. Faz-me lembrar aqueles dos... E tens tipo uma boca gigante. E está uma boca pousada em cima das rabas. E há. E eles têm braço e pernas bem-da gordas. Vocês lembram-se daqueles enanimantes? Estão aqui crianças. Sim, sim. Eram os... Ah, the monsters. Ah, eu adoro esse. E um deles tinha tipo... Faz lembrar isso. Parabéns por não teres dito náldegas. Náldegas? Desculpa lá, quem é o monstro que diz isso? Eu conheço-me que diz isso. Há pessoas que dizem náldegas. 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 Nem sequer é fácil. Náldegas. Selada. Mortandela. Mortandela. Olha, eu vou contar os jogos que eu estive a jogar. Antes de passar para o Rui. Estou aqui a improvisar, Boé, neste episódio. Eu tive... Acabei o Superhot, que eu tinha mencionado no episódio anterior. O primeiro. Sim, o único que há. Quer dizer, há o VR, não é? Confundi com o Miami. Com o Miami. Ah, o Hotline Miami. O Hotline Miami. O Superhot é incrível. Eu acho que aquilo é uma obra-prima. Não estou a gozar. Tudo no ponto ali. Eu percebo o que quer dizer. Gameplay é espetacular. A história é estranha e fixe. Não é super longo e chato. A dar uns puzzles. Acaba não tudo a certo. E depois tu desbloqueias uns mods, que é tipo Endless e Challenges, que é para refazer os níveis todos, mas só com uma katana, ou refazer os níveis todos só com uma shotgun. Que é fixe, mas não tem assim tanta piada. Porque o que é fixe no jogo principal é tipo, usares uma caçadeira, ficas sem balas, atiras para a cara da pessoa, pegas numa pistola, e depois atiras a arma, pegas num vaso. Eu quero... Olha, um dos meus objetivos para este ano é jogar este jogo. Portanto, tenho um ano para foder isso. Tens boé de tempo. Um boé de tempo. Por acaso devíamos ter esse tipo de objetivos. E devíamos dar um à Ruth, para obrigar a Ruth a jogar um jogo durante 2018. Ah pá, fogo meu, não me lixem. Eu tenho trabalho para fazer, pessoal. Como é que é? Jogos over work. Bem, o que é? O ano passado foi o Vampire Mascaraid. Foi o Vampire Mascaraid. Foi o teu jogo de Joias Unidas 17. Foi. Foi inicial. Não, este ano vai ser o... O... Ah, esse... Esse, é um jogo incrível. O jogo é isso. Eu joguei tipo, a semana passada. E pá, curtiu lá. Ainda não saiu como assim jogaste. Ficaste speechless. Ah, eu acho assim como é que ela vai dizer. Tu vais dizer o Monster Hunter World? Não. Não, mano. Não, eu curto. Eu curto bem. E quem é para jogar eu sou? Então, qual é que será que é? Eu partilhei onde tem uma cena no Facebook bem engraçada. Sim, sim. Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. É esse. Olhem, eu ainda estive a jogar um jogo, não sei se conhecem, chamado Invisible Inc. Claro que conheço. É uma da Fiche. Não joguei, mas sei qual é. Conheces? Conheço. Ok. E lembrei-me, por associação, a Gorgoa. Sim. Que eu vou jogar. Ah, sim. Ok. Esse é muito bom. Estes vibes da Ruth que não dá para explicar. Invisible Inc. É um jogo... Como é que se... É. Como é que... Não é real-time. É o contrário do real-time. Turn-based. Ok. Stealth action game. É assim que aquilo se descreve. Tu és um grupo de agentes e te tens... Pá, faz-te lembrar o XCOM, mas com menos ação. É um XCOM mais furtivo, em que tens de estar... Mais virado para os puzzles, não é? Yeah. Yeah. É um XCOM misturado com Metal Gear, basicamente. Tens de estar a passar atrás dos vision cones dos soldados, roubar-lhes cenas, computar as missões e é tipo um bocado randomly generated. Eu não sei se é daqueles jogos que eu vou conseguir acabar, porque o XCOM eu nunca acabei, porque aquilo é impossível. Não sei se já jogaram o XCOM. Não, não, não. Pronto, aquilo escala de uma maneira que é tipo completamente... Pronto, para mim, eu fiquei encurralado. É daqueles jogos que tu podes te encurralar se fizeres erros ao longo da tua... Sim, mas é. Isso é bem irritante quando isso acontece, meu. Porque depois não tens saída e ficas frustrado e não jogas, tipo... Pá, e eu estava mesmo a adorar este jogo, mas ontem tive tipo a experiência mais frustrante da minha vida a jogar esta merda. Não me digas se fostes jogar o Last Guardian logo a jogar. Não, o Last Guardian já está a apanhar pó por baixo do meu sofá. Dá-lhe tempo, ainda dá-lhe tempo. A menina não me diz, não lhe nem olhos, nem olhos, nem olhos. Quando fores fazer spring cleaning, vais tirar o sofá e vais encontrar e vais tipo... Ah, vou buscar, mas eu tipo... Estiro logo a caixa. Jumanji, tipo, faz aquela limpa e depois de repente... Ah, é, 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 exato, exato. O clássico. Mas pronto, então, estava a adorar aquilo, mas depois tive daquelas experiências tão irritantes e tão frustrantes que me apeteceu partir da minha PlayStation 4. Não, mas era tipo, a missão estava a correr super bem. Tinha uma missão que era, era tipo, hackear uns computadores e depois sair de ali vivo. Pronto, era muito simples. Mas depois começou a escalar e eu comecei a fazer merda e mais merda. E depois fui visto e depois tenho de fugir e depois fui visto por outro gajo e não sei que... Epá, acho que estava tipo... Aquilo normalmente acabas a missão em tipo 10, 15 turns. Eu já estava no turn 50 a tentar escapar vivo. Estava completamente desesperado. 50 vezes que repetiste a cena? Estava sempre a repetir os turns, os turns. A continuação, ok, não estou a conseguir, vamos esperar que eu consiga e... E conseguiste? Não, e não consegui. E acho tantas... Fiz assim, epá, ok, tenho que fazer rewind. Aquilo tu podes fazer um rewind para um turn atrás. Então fiz isso. Só um turn? Só um turn atrás. Ok. Fiz isso, ok, vou aqui, tenho um bocadinho. Está tipo 50 saudades à minha volta. Estou fedido à mesma. Estou a receber mensagens. Mas tudo bem. E então, ok, vou continuar, vou tentar chegar ali à saída. Só tenho que fugir, já tenho tudo. Faço ainda mais merda, os gajos vêm mais, encontram um cadáver, não sei o quê. Faço rewind turns, mas de repente já não posso voltar à situação em que estava mais ou menos. Já estou na merda à mesma. Ou seja, os meus rewinds só me levam para partes em que eu já estava muito, muito, muito mal. Então, quão difícil era começar essa parte de início? Eu ainda não experimentei porque é a primeira missão que eu falho. Portanto, o meu próximo passo vai ser ligar a Playstation 4 e ver se... E fazer lá continue? Sim. Não, e ver se os danos são... Como é que se diz? Se eu não consigo recuperar da percaria que fiz naquela missão. Ah, eu acho que à partida começas no início da missão. Porque no XCOM, se os teus gajos morrerem, morreram. Se falhares uma missão, falhaste. Tens que arranjar novos gajos. E este jogo é um bocado isso. Ok, ok. Tens que enfrentar mesmas... Ah, olha, vais ter que arranjar coragem um dia destes e fazer isso. Pronto. Então faço como o Guardian, não é? Tipo, depois basta o sofá. Atira a cópia digital do jogo para baixo do sofá. Depois de um CD e manda-o para baixo do sofá. Ah, grava um CD para a tira para baixo do sofá. Só mesmo para ter essa satisfação. Mas pronto, ainda tenho que experimentar isso e estou a custar muito as mecânicas. Eu lembro-me na altura que este foi um jogo oferecido pela PS Plus. É por isso que eu tenho. E eu lembro-me na altura de pensar, isto é mesmo para mim, eu adoro Metal Gear, os cones e não sei o quê. E, pá, eu lembro-me de literalmente fazer tipo 5 minutos e pensar, isto é fixe. Eu depois jogo. E depois acho que preciso espaço. Vou-te apagar. Pronto. Eu só estou a jogar isto, na verdade, neste momento não tenho mais nenhum assim que me agarro muito. Então pensei, bem, vou ver o que é que tenho para aqui da PlayStation Plus. Eu tive uma semana desse género. Já estou nisso agora. Sim, tenho muito tempo livre. Estou a ver que sim. Spare time shaming a acontecer aqui. Estupidez. O que é que eu queria dizer mais sobre este jogo? De quem é que é? É o Indy. É do Estudios. Está bem, pronto. Gostas destes? Adorei. O Estudios. Não sei o que é que dá nome. O Estudios. Olha, tipo, que é que é um grande prémio. O Estudios. É, tipo, oh, obrigada. E vais ver o último nome dele. É que eu fiz a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, mas já não me lembro, para ser sincero. Isto é mesmo a despedida. Está bem, são tantos, não. São boas. E nomes não é contigo, Ruth. Nem comigo, aliás. São boas. São boas. São boas. Não vale a pena. Mas pronto, é giro. Acho que vale a pena. Não, ele pareceu muito fixe. É daqueles que a PS Plus dá e é que vale a pena entrar de vez em quando. Ainda há pouco tempo instalei novamente um desses. Que já tinha oferecido há bastante tempo e pensei que era fixe, mas ainda não peguei nele. Mas, é. Acho que eventualmente pego nesse que estás a falar. Aquilo que eu cheguei foram dois jogos muito pequeninos. Um chama-se a King's Tale Final Fantasy XV. Ok, what the fuck is that? É um DLC? Não, o que é, meu? O que é isso? Não é um DLC. Conta lá. A King's Quest Final Fantasy XXXL. Então, é um free game. Isso é a parte que me surpreende. King's Tale Final Fantasy XV? Sim. É esse o nome? É esse o nome. É aquele do VR, hein? Que estás a fazer pesca no... Não é? Não, esse é o Monster of the Deep. Do Final Fantasy. Esse é o Monster of the Deep. Que ele tem o ar de ser pior sendo de sempre. Sim. Depois tem, por exemplo. Sim. Mas, não, este é um 16-bit brawler. Side brawler. Daqueles há Streets of Rage e há Double Dragon. Nice. Que é, um bocado, entra dentro do canon da história de Final Fantasy XV, em que o King Regis, que é uma personagem, que é o pai do Noctis, que é a personagem principal do Final Fantasy XV, quando ele é muito novo, está-lhe a contar uma história. E é a história de quando é que ele era novo e que teve uma aventura, blá blá blá. E tu, basicamente, tens essa história, que é contada pelo pai, com os interlúdios de umas cutscenes em 16-bits, com os dois a falar um com o outro. E é assim um joguinho de uma hora e meia, que eu pensava que, como era Borla, eu pensei vou entrar nisso só para ver como é que é. E acabei por achar o jogo muito bom mesmo, do que toca a um brawler desse género. Mas é PC ou é para a Playstation? Eu joguei na PS4, não sei. Ruth, para fazer as perguntas complicadas. Duvido que exista no PC, porque o jogo não existe. Ah, porque eu quero jogos pequeninos, free. Joga super hot, não é free. Não é free. Sim. A não ser que eu vá, tipo, a Itch.io, ou assim. Itch.io. Itch.io. Eu não sei como é que se diz esse site. Um site fantástico com jogos indie, pessoal, vejam. Sim, Rui. Não, mas é isso. Eu fiquei mesmo surpreendido porque achei o jogo, pensava que ia ser só um cash-in, tipo, cash-in que não pagas, mas... Da maneira de Square Enix promover um bocado mais o Final Fantasy XV. Pai, eu nunca ouvi falar nisso. Não foi muito falado, ou não? Não muito, não muito. Aquilo saiu um bocado... Se não me engano, foi tipo uma semana ou duas semanas antes do Final Fantasy XV sair. Se eu não te enganar. E... Pai, é de Borla e é fixe. Eu acho que vale a pena porque é quem gosta de Brawlers e de Final Fantasy XV. Chegaram a jogar aquele... Desculpa. Aquele demo... Ou aquela primeira versão do Last Night, feito no Game Jam. Last Night? Ah, não. O que é o Last Night? É um... É um jogo pixel art, mas todo... É o next level do pixel art. E é assim... É tipo, para mim, parece-me um sucessor espiritual do Flashback. Ok, ok. Ou do... Relembra-me o que é o Flashback. Fuck. É um jogo... Sem ser um dispositivo usado muito no cinema. Exato. Cyber sci-fi. Flashback, ok, sim. 2D, pixel, aventura, tipo, point and click. Não é bem point and click, porque tu... Não, não, não. É mais Prince of Persia. Prince of Persia, é isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Ok, ok. E teve um remake que era a pior merda de sempre. Ai, horrível. Eu tenho essa cena na minha PS3. E é uma ideia. Ok. E... E Last Night é assim o jogo que estavas a fazer? The Last Night. The Last Night tens o jogo. Mas se tiver uma primeira versão que foi feita numa Game Jam, tens essa cena free no Itch. Ok. E é muito fixe. Eu sequei. E estava aqui, tipo, os princípios, estava fixe. Lembrem-me porque free, Itch. E jogos pequeninos. Itch. Tem que ver se peguem isso. Que promovem jogos maiores. Eu acho que isso é uma boa tática. É muito fixe quando fazem essa cena. E mais? O que jogaste mais? E joguei mais outro, que também, olha, foi ao baú dos antigos jogos da PS Plus. E lembrei-me de um chamado Uncanny Valley. Ah, nice. Que é um jogo engraçado. Não sei como é que escreve, mas... Foi gratuito isso? Foi. Ok. Também é assim pixel art. De ser um bocado um jogo de terror, mas ao mesmo tempo é assim um side-scroller, mas sem grande ação. Um bocado frustrante. Esse foi o meu problema com o jogo. Porquê? O jogo abre logo com a visa dizer que incentiva múltiplos playthroughs. Porque podes ter um fim cedo e não é o fim que tu queres ou queres explorar um bocadinho mais. E o jogo, de facto, tem isso. O jogo, de facto, tu vais a um sítio e... Pá, tens um fim da maneira X ou Y. O meu problema com o jogo foi... Eu curto da cena que eles têm de poderes... Pá, escolher um caminho e esse caminho leva-te a um jogo que continua de outra forma. Eu adoro isso. A maneira como o jogo implementa isso é que é péssima. Porque... Houve uma altura em que eu descobri... Para explicar o jogo um bocadinho. A minha personagem é uma personagem de um gajo que se muda para uma cidade que está muito abandonada, sozinha, mais isolada. E vai trabalhar como segurança de uma fábrica, de um prédio de escritórios que está assim abandonado. E basicamente é segurança lá. E tu tens seis minutos por shift. E tu nesses seis minutos podes explorar parte do edifício. E descobres e-mails. E com os e-mails tens informação para no teu apartamento, quando voltas a casa, poderes visitar certas coisas e foi assim, por exemplo, que eu encontrei a chave do carro do gajo que me trouxe para o trabalho. Eu pensei, vou usar a chave e ver o que acontece. Pá, e de repente uso a chave e o que acontece é que o jogo decide que... Ah, então é porque tu usaste a chave e é porque queres-te ir embora. Então eu vou-me embora e volto para a estação de comboios e o jogo tem um fim. E eu fico, mas eu não tomei esta decisão. Eu só tive curiosidade de ver o que a chave faz dentro do carro. Não me deram a opção de escolha. Então de repente tive que começar o jogo do início. Eu, ok, tudo bem. Eu odeio esse tipo de merdas. Eu também, mas a cena foi... Eu percebi-me que tenho que fazer exatamente o jogo desde o início. Ok, estava com curiosidade, foi cedo, portanto eu vou fazer outra vez. E encontrei mais umas cenas porrares, tive outro fim que eu curti, foi fixe. Mas depois pensei, ok, então vou experimentar fazer uma coisa de outra forma. E fiz a terceira vez. E pá, e fazer o início sempre. E fazer aquela merda sempre. pá, porquê que ali por cima está dividido por dias? É o dia 1, dia 2, dia 3? Porquê que não saves em cada dia? Tu escolhes? Quero voltar a começar neste dia. E só escolhes uma diferença logo ali. Então cheguei a terceiro fim. E sei que existe umas cenas com gangsters, que é uma das razões pela qual ele se mudou de cidade. Que eu não faço ideia. O jogo tem imensas boas ideias. Curto imenso da arte do jogo no geral. De vez em quando consegue ser genuinamente assustador. Mas obrigar as pessoas a começar o jogo do início e fazer exatamente tudo igual no início, que não acontece nada, é doloroso. Então passado um tempo, joguei três vezes e fiquei satisfeito. Cheguei ao fim três vezes, tive três fins diferentes. Não sei quantos existem. Acho que tiveste mais paciência do que eu teria alguma vez. Eu acho que jogava um. e ok, tchau, jogo. Normalmente nunca exploro muito os outros. Porque eu gostei do jogo. A cena é que eu curto da maneira como o jogo explora as coisas. Eu acho que nem é que eu posso jogar mais uma vez, mas que eu tinha um boetão. Não, mas foi... Mas isso faz-me lembrar... Essas cenas... Como é que se diz? Put me off. Um boé. Não sei qual a expressão. Afasta um boé do jogo. Sim, sim. E acho que uma vez estávamos a falar em off do Fallout New Vegas. Pronto, não tem absolutamente nada a ver. E que tem uma data de cenas incríveis. Obviamente. Mas que... Mas qual é que era a cena que tu fazia put you off? Eu já não me lembro muito bem da história em si, mas tinha a ver com elementos da história e decisões que tu tomas sem querer. Ah, é. E que de repente levam-te para um caminho que tu não queres nada, nem concordas, nem queres para a tua personagem. Sim. E faz com que... É pá... Eu fiquei mesmo... Tipo, afastado do Fallout New Vegas por causa disso. No New Vegas não tive essa experiência, mas tive um bocado disso com os Mass Effect. É. Que adoro. A trilogia não jogou Andromeda, mas adoro os originais. Joga o Andromeda, então. É o que te falta. Vou já correr a jogar o Andromeda. E... É porque está boas a bugar, está boas a fudir. Ah, não sei. O Andromeda é trágico, sim. Trágico. Está péssimo. Está péssimo. Está a história trágica. Mas uma das cenas que eu não curtia muito, principalmente... Aquilo foi minimamente arranjado, mas uma das cenas que eu não curtia nada... Para já não curto nos jogos, tipo, a cena de vermelho é mau, azul é bom. E isto acontecia o tempo todo. Infamous! Já, o Infamous. Isso é um modelo que eu odeio, porque... Eu odeio os controles. Eu os gaitantes de jogo, mas os controles... Eu adoro o Infamous. Sempre adorei. Só que... Isso aí era completamente Black and White. É mesmo Black and White. Ou és mau ou és bonzinho. É tipo, há uma data de merdas que são tipo... Podiam ter mais piada se fossem zonas cinzentas de escolha. Bem, enfim... Para acrescentar, outro jogo que é rei nisso das decisões involuntárias é o L.A. Noir, que eu adorei. Mas só dá-se aquele sistema de... Que na altura não era good cop, bad cop. Era tipo doubt, accuse e não sei o quê. Estavas sempre a fazer cenas erradas que eu não quero fazer. Uma vez que eu fiz a accuse é um caso que eu não queria ter feito. Foi para o primeiro, em que literalmente tive a hipótese de qualquer coisa e eu só queria experimentar uma cena. E de repente ele assim... Não, foste tu! Não sei o que mais. E eu... Oxente, meu... Então, e agora? E aquilo depois o jogo continuou. Não, e não era só isso. Tu vinhas assim... Doubt. Doubt. E mesmo assim o ator passava-se. As obstinagens passava-se demasiado. E tu... Mas... Não é nada isto que eu queria fazer. Houve uma clássica... Eu não lembro em qual o Mass Effect foi. Porque eu joguei-os muito seguidos. Mas era tipo... Tinhas de tomar uma boa decisão. Não, era uma má decisão. E eu estava... Eu decidi... Porque eu... Apesar de tudo, não decidi tipo... Ah, vou só tomar boas decisões. Que era um playthrough só de boas decisões. Não, decidi. Vou tomar a decisão conforme a situação que está a acontecer. E eu vi uma que era... Stop-em. Qualquer coisa tipo... Tinha que parar uma personagem. E era uma decisão vermelha. Que é uma decisão má. E eu tipo... Ok, foda-se. Este gajo não vai embora daqui. Vou fazer stop-em. E o gajo olha tipo um soco bem grande. Opa, estás a sério? Que desírio. E o gajo cai no chão e eu tipo... Ok. Não foi tipo agarrar. Não foi tipo apontar ao bravo. Foi tipo mesmo... Quando é vermelho é mau, é mesmo mau. É mesmo mau. É para arrebentar. Tipo, não há um eterno. É bem estúpido. Eu odeio isso. Nunca joguei, mas acho que um jogo... Só para acabar. Acho que um jogo que faz isso muito bem é o Witcher 3. Pelo que eu ouvi dizer. Sim, o Witcher é quase todo ele sobre as grey areas. As grey areas, é. E isso é muito interessante. Não há essa escalada. Eu nunca pensei no Witcher. Também nunca joguei um jogo tipo do início até ao fim. Tenho que investir. Porque... Ah pá. O problema é investir. O pessoal fala-me tão bem da... É uma trilogia, não é? Agora porque há um terceiro. Não. De trilogia fala-me tão bem... Pois eu sei. Que eu... É dos jogos que eu mais quero entrar. Mas é dos jogos que eu tenho... Só que para mim é difícil... Porque... Esse tipo de jogos de... Não é roleplay. Sim. RPG. Roleplay desse género. Tipo mais de fantasia e medieval e não sei o quê. Para mim é um bocado... É muito difícil de conseguir entrar e gostar mesmo da cena. A mim não é difícil. O meu problema é o tempo. Para mim é muito mais fácil jogar... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tipo, eu não... Olha, uma das minhas séries preferidas. Elder Scrolls. Não toquei no Skyrim ainda. Tipo, eu ainda joguei a Oblivion. Não até ao fim, mas ainda joguei a Oblivion. Eu joguei... Horas ridículas de Oblivion. E foi assim o único que eu... Tipo, ainda consegui entrar. Mas mais facilmente entro numa cena... Moroente e Oblivion joguei horas ridículas. Não consigo entrar no Skyrim. Só que eu não sei se é o estilo. Mais facilmente entro num Fallout e entrei no 3 e no New Vegas. Do que... Ou numa cena mais sci-fi do que uma cena medieval. Não, mas eu percebo o que é que estás a falar, Ruth. Acho que é de tempo. Eu ia dizer Rui. Vocês têm nomes bastante parecidos, ok? É o que. Mas eu também sou um bocado afastado dos jogos quando é de fantasy. Mas acho que isso é uma questão de pessoal. De gosto pessoal. Eu gosto muito mais de cenas futuristas e de apocalipse. Adoro, adoro, adoro. Não adoro cenas de dungeons e de medieval, era medieval e não sei o quê. Tipo, há um... Ok, não me esqueço. Não me lembro de nome, nem vou referir. Ok, exato. É melhor não. Mas em relação ao Witcher, eu não sou o maior fã. Já estou a fazer gestos já a Donald Trump. It's not that great. It's not that great. Eu não sou o maior fã, mas admiro aquilo boé e adoro a escrita. E tem uma coisa que eu adorava que o Zelda tivesse mais, que é as side quests serem gigantes e super interessantes, com altas storylines, personagens boé fascinantes. Ok. É a única... Posso defender o Zelda? Não, não. É que eu consigo apontar poucas coisas ao Zelda. Mas eu adoro o Zelda Breath of the Wild. Mas era tão, tão bom... Eu adoro as side quests do Zelda. Mas tu não conheces as do Witcher 3? Não. Porque são super ricas e demoram boé de tempo e não sei o quê. Mas as pessoas são jogos diferentes. Eu sei, mas imagina um mundo perfeito em que Zelda consegue incorporar as side quests do... Tu fizeste que side quests do... Vamos buscar essa simbiose fixe. Eu vou-te já dizer qual foi a melhor side quest do Zelda e que tu não encontras isso em mais nenhum jogo. É do gatinho, que já estás de Nuno. Não sei se é do The Witcher. Sim. Como é que vai do... Os fãs de The Witcher vão ter que se pronunciar aqui, porque eu não sei defender suficientemente o jogo, mas... A Tarry Town. Fizeste a side quest da Tarry Town? Sim, é gira, sim. Epá, tipo, tu não encontras aquele tipo de coisas em malade. Aquilo é engraçado, mas tens que jogar o The Witcher, então. Não, a questão é que... Bem, mas já estamos a comparar coisas, não tem nada a ver. Não, são Open World Games com side quests e não sei o quê. O meu único problema com as side quests do... Porque aquilo que eu tenho de reward de Zelda não é os rewards que a side quest não dá. Não, não. Whatever. É tipo... Não sei, o Breath of the Wild faz isso muito bem. Mais ou menos. Quais são os rewards que aquilo te dá ao DJ? Tem música gira, tens tipo brilho... Estou brincando. É fazer um check na tua lista de... Isso é péssimo. Não, a cena é... Os rewards da side quest são uma merda. A cena é o que as personagens são e aquilo que elas dizem muitas das vezes é super fixe. Pronto, e o The Witcher faz exatamente isso. Mas tipo, com side quests se ramificam de uma maneira incrível e tem twist e não sei o quê. Sim. Falta-se frente. E eu curto o boeco das personagens do mundo do Zelda e por isso gostava que elas fossem um bocadinho mais... Que estendessem um bocado a vida delas e desse-lhe mais vida ainda. Óbvio, eu gosto do lado simples de fazer uma quest de Zelda e fica feita e pronto. Mas ao mesmo tempo, num jogo como o The Witcher, eu aprecio imenso isso. Ou seja, eu aprecio imenso que tipo, de repente, as side quests são sprawling. Tipo, eu lembro do Final Fantasy. O Fallout 3. As side quests eram melhores que a main quest, na boa. E algumas eram boas, outras não eram tanto. Pronto, e esse tipo de jogos também fazem isso muito bem. É. A main quest é uma merda. Isto tudo porque eu sou um rapaz muito traumatizado e estou constantemente à procura do novo Majora's Mask, que é o meu Zelda favorito. Que eu ainda não joguei. Que nem sequer... Não é o primeiro que eu joguei, meus amigos. De todos, esse é que eu quero jogar mais. Tipo, eu joguei o Link to the Past, joguei o Ocarina of Time e depois joguei o Majora's Mask. O Ocarina of Time foi o meu primeiro. E o Majora's Mask... Quem é aquele todo de espada? Ocarina of Time? É uma grande merda. Boa, obrigado. Todas as vezes têm espadas. Dizem que é uma grande merda. É verdade. É só a Luísa que diz que é uma grande merda. Não, não, não. Não, também não é só o Luísa. A Ruth tem outras fontes, ok? Tipo, as minhas fontes são completamente diferentes, muito mais analíticas e técnicas. E dizem que é uma grande merda. Pronto. E o Majora's Mask é fascinante. Tem um mundo boé dark e boé estranho. É. E para uma cena celda. É muito fixe. E tem sete quest incríveis, meu. Com personagens com boé coração e coisas que tu vais descobrindo com twists e não sei o quê. E eu estou sempre à procura. Sempre que saem uma merda de um novo Zelda, estou sempre à procura dessa cena. Do mais profundidade nas personagens todas. Sim. Que o Breath of the Wild é muito bom, mas acho que é quase um Zelda perfeito. Reinventou tudo o que eu queria que reinventasse naquela precaria de franchise. Eu não sei sequer, de repente, tudo o que eu gosto em uma data de coisas sejam encavalitadas numa única série. É, mas isto aqui acrescentava-se tão bem ao Breath of the Wild. Talvez. Não, eu acho que sim. Eu acho que tens razão. Mas há uma data de coisas que eu acho que funciona muito bem. Desde, tipo, sabes que aquele gajo à noite sai de... E pá, e tu sei... E tu vais a ver e ele está ali a explorar uma certa cena. Foco, pá. Esse tipo de coisas são tão boas. Não, no Breath of the Wild eu ressenti pequenas coisas disso no Majora's Mask. Tu vês rotinas das personagens e vês que ela está ali à noite. É exatamente essa cena. E tem imensas coisas desse género. A cena é que os rewards, para mim, é os mini-histórias surgirem. Não é os rewards e... E pá, pronto, não é um jogo tão... Vai, eu vou dizer realista, mas vai ser fantasia do Witcher. Em que tenta ser muito mais sprawling com as personagens. Enfim, conclusão. Joga Majora's Mask. Vamos passar para as notícias. Nós, na semana passada, lançámos o episódio no dia... Não sei se não foi no próprio dia ou no dia a seguir. Foi no próprio dia. Do Nintendo Direct com 30 mil notícias. Nós, se não me engano, até lançámos o episódio depois do Nintendo Direct, mas gravámos antes por muito pouco. Exatamente. Foi completamente deprimente. Tipo, não estávamos a comentar nada as notícias que toda a gente estava a falar no dia. Mas pronto. Acho que há aqui algumas coisas para falar e destacar da nossa parte. Isto foi um Direct Mini, não é? Isto já existia este conceito. Eu chamo um Mini? Não. Acho que é a primeira vez. Mas eu acho que estava a carregar de coisas. Eu não percebo o que é que chama Mini, então. Também não. Foram 17 minutos e estava a carregar de coisas. Tinha 17 jogos novos ou o que é. É, uma data de coisas boas. Não sei se eram novos, mas eram imensos. Entre muitas coisas para as pessoas que têm uma Switch em casa e que não leram as notícias, mas entretanto, bem, estão a precisar deste podcast para vos dizer o que aconteceu nesse... Mas não tem o nosso comentário. Vai haver DLC para o Mario & Rabbids, Kingdom Battle, que inclui o Donkey Kong, como personagem que jogava. Acho que sim. Isso é muito fixe. Eu quero ter uma Switch e quero jogar para esse jogo. Compra, sim. Porque é bem... Acho que é bem interessante. Aqui vai comprar o PS com o Donkey Kong. XCOM, lá está. Eu não percebo bem como é que o Donkey Kong não estava lá desde o início. Não estava desde o início. Ainda percebo lá, há versões do Donkey Kong... In Rabbid, yeah. Foi anunciado que vai sair o Donkey Kong Country Tropical Freeze para a Switch. Isso eu adoro. Isso eu adoro porque eu já estou há anos, desde que esse jogo saiu, a ouvir dizer que é dos melhores jogos de Donkey Kong que alguma vez existiu. Que é um autêntico achado. Mas ainda não é isso que saiu. Já saiu na Wii U. Não, o Tropical Freeze é um jogo da Wii U. Ah, sim, ok. Da Wii U. Eu salvei. Disse Wii U. Ah, ok. Eu acho que foi ótimo. E acho que é tipo um remake para a Switch? É um porto. Ah, ok. É um porto. Porque ninguém jogou na Wii U. Como ninguém comprou a porcaria da Wii, eles estão a relançar os jogos todos bons na nova. Não, isso deixa mesmo contente porque eu estou farto de ouvir que esse jogo é incrível. Eu não tenho... Eu já joguei ao primeiro, ao Donkey Kong Country Returns. Sim, mas não era o mesmo developer. A questão é que... Não. Não, mas Tropical Freeze é de quem? É um dos mesmos do Returns. É da Retro. É da Retro Studios. Acho que é. Não é? É exatamente o mesmo solo. Eu acho que não é. Não. A cena é, quem fez o Tropical Freeze, pelo menos o Tropical Freeze, daí é a única coisa que vou se falar, é os Retro Studios. Foi quem fez o Metroid Prime. Ou seja, é considerado um dos melhores estúdios, first party da Nintendo, que não é feito no Japão, é nos Estados Unidos. São boias secretos. Ninguém sabe o que é que eles estão a fazer neste momento. E cada jogo que lançam é incrível. Eu não tenho a certeza em relação ao Returns, mas o que eu ouvi falar foi que o Tropical Freeze é incrivelmente bom. Eu nunca pude jogar. Vou poder agora. Portanto, fico mesmo contente com isso. Cool. Eu também quero o EJ jogar, porque não joguei na Wii U. Não sei se eu vou querer pagar full price. Mas com isso. Também vai sair o Hyrule Warriors. Que é aqueles Warriors, Dynasty Warriors na versão Zelda. É um jogo que eu nunca na vida... Eu acho que jogo. Eu já ponderei comprar por 5€ para a Wii U. Eu tenho a Wii U a apanhar em casa. Acho que preferia do que pagar para a Switch. O que é que eu vias de comprar isto para a Switch? Ah, tu não tens uma Wii U. Ok. Eu vou dizer... Não, também isso. Mas eu posso dizer a outra. É co-op. O quê? O Hyrule Warriors? Eu não sei. Na Wii U também ou não? Não? Hyrule Warriors. É o Dynasty Warriors versão Zelda. Mas é o Dynasty Warriors. Aqueles em que tipo... Tens 100 inimigos no ecrã e tens que matá-los a todos com uma espadada. Mas pronto. A cena é... Isto parece-me ser um fun service para o pessoal de Zelda. E eu acho que é fixe eles estarem a relançar isto tudo. Que de facto ninguém jogou este jogo que não ia. Saiu na 3DS também. Ah, pois é. Era uma versão poderíssima. Então, espera. Eu só tenho que fazer um reviver de jogos que não tiveram acesso na Wii. Exatamente. Mais ou menos. Tune in feitos é só fazer um port. Que dá trabalho, mas que é mais fácil. Não será que é só tipo... É um bocado triste. Mandar tipo carne para o canhão. Tipo só os jogos. E depois é só um port de uma cena que não jogou na Wii. Eu fico contente. Não tanto com isso. Mas fico contente com os outros. Porque eu de facto não posso jogar. É uma das vantagens barras das vantagens da Nintendo. É que eles são super fechados. Não lançam as coisas fora. E se não lançam... Sim, eu sei, mas... Sei lá. Porque é que haverão agora de ter sucesso na Switch? Porque a Switch está a vender muito... Porque a Switch está a vender muito... Está muito melhor do que o Wii U. Acho que já ultrapassou em uma data de... Só em 10 meses ultrapassou os números da Wii na totalidade. Mas estava à espera... Confesso que estava à espera de ver coisas novas e... E vais ver. Sim, isto é um bocado aquilo... É tipo, enquanto não saem jogos novos estão lançando estas coisas. Mas é isso. Há haver aqui um jogo novo... É um ou dois que vão ficar mesmo tipo... Fiz, quero frequentar isto. Agora o resto... Há um que eu não estava nada à espera de gostar. Mas vai se sair. No entanto, fico contente com o Donkey Kong. É um bocado... O que tu estás a dizer é um bocado aquele síndrome também de quando desceu a PlayStation 4 e eram só portos da PS3. True. Mas isso, por exemplo, faz-me confusão. É porque não havia jogos nenhums, basicamente. Não, mas isso faz-me confusão. Porque isso não faz sentido para uma consola nova. Não, aquilo estava a ser já estranho. Agora já melhorou, porque já começaram a ser jogos. Aliás, foi uma das razões porque eu não comprei logo. Pois, e também quando saiu a PS4 eu estava bem... Tipo, não comprei até agora, eu sei. Mas quando saiu, antes de sair, não queria bem comprar. Aquilo estava com um vibe estranho, não é? Mas já foi assim, estava com uma vibe bem estranha. Não tinha jogos interessantes, deliciantes. Não, acho que se não me engano o primeiro, a sério, foi o Bloodborne. A sério? E o Infamous? Pois é, eu sei o Infamous. O Infamous era exclusivo? E o Unshorted? Não, o Unshorted. Já durou bastante. Foi bastante tempo. Não, mas honestamente o Infamous Second Son para mim é um falhanço até antigo. Ai, é horrível, não curto. Pá, mas sé que é meu... O que é que é este gajo está aqui à minha esquerda? Eu também não curto, eu não sou fã. Se calhar também foi um bocado... Eu tinha uma boa PlayStation 4 e comprei esse jogo. E é uma séquera, meu. E gostei. Pronto, então se calhar é por causa disso. E precisava de um jogo na PS4. Honestamente, eu platinei o primeiro e o segundo. Eu curtia mesmo dos dois jogos. Aquele jogo para mim é tipo uma seca autêntica. Eu demorei um ano a acabar o jogo. Eu achei, tipo... Acabei mesmo. Você não fiz o Infamous, mas quando eu cheguei o primeiro, ano para o PS3, foi fixe porque de certa maneira tinhas um bocado... Podias explorar a área à vontade. E estavas tipo... O Second Son é bom alinear e é tipo mais em frente. E agora vais à esquerda. Não, mas acho que é isso. Eu sinto um caso presa. Eu acho que para mim foi um problema de saga. Eu não joguei, eu ouvi só gameplay e análises. Mas acho que foi um problema de arrastamento de saga porque o Second Son não faz nada novo. É exatamente a mesma coisa. Exato, exato. Mudaram um personagem, mas tipo... Epá, a personagem em si também não era... Ele é ridículo. Tem um beanie ridículo e um colete com aqueles pinhos. É para aí, irmão. What the fuck? Yeah. Aquilo parece um... É isto que ele disse e é malta jovem. Vamos pôr o gajo com o que é preto, assim, a franja de lado, um beanie, um piercing. Completamente desatualizado aquele gajo. E foi um falhão só atento. 2003. Mas sim, sem dúvida foi um dos primeiros da PS4. Mais anúncios que aconteceram neste Direct. Temos que acelerar aqui um bocadinho que hoje não estamos com muito tempo nesta gravação. Mario Tennis Aces vai sair. É um novo... Este é um dos meus. Mario Tennis na Switch. Eu estou entusiasmado com este. Eu nunca na minha vida já ouviu Mario Tennis. Sim. Está bem. Nunca tive interesse em Mario Tennis. Eu quero jogar muito deste. Eu também não, mas este aqui, o Mario Tennis normalmente é daqueles jogos que nunca... Até agora nunca foi muito fixe ou já? Eu acho que havia um outro. Epá, foram... O que eu me lembro são sempre um bocadinho mal recebidos. Tipo, ou não há uma story mode decente ou não sei o que. É um bocado limitado. Os Mario Party também. Eu sei que houve um ou dois bons e depois a partida e efeito existem. Portanto, eu vou esperar mesmo por este. Mas até não me importava nada. Eu gosto de jogos de ténis. Sim. Gosto de um bom jogo de ténis. Eu sempre gostei muito de jogos de ténis, mas a minha cena em relação a este é o visual, todo o look do jogo. E tem story mode, tipo... Não, não sei. Jogos de ténis não é tua cena? Não, não é apenas nem de golfe, nem de bowling, nem nessa mão, não quer ser mesmo. Mas deve ser giro para jogos de tipo para... Ai, desculpem-me, para festas e não sei o que. É bem divertido. Uma das minhas cenas é também, opá, é o lado co-op da coisa. Para quem tem amigos é fixe, não é? Para quem tem amigos... Ah, Luís, não podes comprar este. É, olha... Não, porque também não... Uma data de outros DLCs... Estou já aqui a confessar. Não tenho amigos. Não tenho, não tenho, não tenho. Foram anunciados e também, agora para acabar, pá, uma data de outras coisas, mas se calhar um dos maiores que entusiasmou para a gente, a mim não, porque eu nunca joguei a saga, Dark Souls Remastered vai sair na Switch. Ok, ok. Isto deixa-me com um quentinho no coração. Fica. Mas não os gastar este jogo. O que é jogar na Switch? Eu vou explicar porquê. Primeiro... Espera, o Dark Souls vem do Bloodborne? Não. O Bloodborne é feito pelos mesmos, só que não é a mesma saga, é à parte. Espera, Dark Souls não foi... Eu estou a confundir. Dark Souls. Ok. Brain farted. Dark Souls. Não foi aquilo que teve frio, dois... Não, isso é o Darksiders. Estás a ver? Porquê que eu confundo as merdas? Darksiders, Dark Souls... Sempre bullshit. Dark Souls, sim. Sim, mas... Ok, eu acho, honestamente, que o Dark Souls é um dos melhores jogos que alguma vez existiu. E... Runs Like Shit. Aonde? Na PS3, Runs Like Fucking Crap. Ah, é? Yeah. E no PC, Runs Like Crap. Ok. Joga uma merda, está tudo bem? No PC? No PC? Porquê? Porque é um port merdoso da... Eles pediram desculpa. Tu não podes jogar o jogo. Isto é uma das cenas que eu acho mais incríveis. Se tu jogares o jogo, comprares na Steam ou assim... Epá, que mal! Dantes só podia jogar com o Games for Windows Live, que entretanto desapareceu, foi substituído. Só podia jogar Always Online, um jogo que não precisas jogar online. Quando a Windows tenta fazer cenas deles, corre sempre mal. Não, mas mesmo. Windows Store. E outra é tipo... O jogo tinha um espécie de merda e atualmente só o podes jogar se não tiveres, se fizeres uma cena que foi construída por fãs chamadas DS Fix, como Dark Souls Fix, que é uma coisa que tu instalas e que literalmente corrijes o teu jogo, porque senão não consegues correr o jogo. E então eu jogo no meu PC... Depois passei para a PS3, apesar de tudo é mais estável, apesar de haver um sítio que é o Blight Town, que corre tipo a 10 frames por segundo, mas é o único sítio no jogo que isso acontece, mais. Mas aquilo que me irritava na versão PC é que, ora eu tinha 60 frames, ora eu tinha 10 na mesma cena, na mesma área. O jogo não estava nada bem feito. Nada bem... E achas que vai ficar melhor num tablet? Não, a questão aqui... Então, aqui a parte principal é que o jogo não foi só anunciado para Switch. Foi anunciado para PC, PS4 e Xbox. Nessas três plataformas, PC, PS4 e Xbox, vai correr a 60 frames. E na Switch vai correr a 30. Se vão ser 30 estáveis, vamos descobrir. Blight Town é conhecido por ser o pior sítio do jogo, nesse sentido. E o Dark Souls 2, era fixe ou estava bem otimizado ou não? O Killport, a passagem para PC? Sim. Acho que sim, acho que essa correu bastante bem. Ok, ok. Foi só mesmo o primeiro, eles pediam desculpa. Não me lembro de ouvir, eu também nunca segui muitas sagas. A cena para mim é que Dark Souls acho que mesmo que é dos melhores jogos que já existiu, eu não me importo nada de voltar a este jogo. Eu já joguei o jogo, pai, quatro vezes... Será que vai ser daqui que eu jogo isto? Nunca joguei. Nunca joguei nem a 1, nem a 2, nem a 3. Já joguei no Switch. Honestamente, sério... Possivelmente, pegas-me. Sim, sim. Não, a sério, Dark Souls 2 é incrível. Quem não pôde jogar, não acho que seja um jogo portátil. Portanto, na Switch não é... É, é fixe. Eu acho que preferia jogar isto na PS4 a 60 frames, mas... Não acho que seja um jogo portátil mesmo, porque o jogo não tem... Pausa, não tens nada... Não tens pausa? Não, o jogo não tem pausa. Mais uma razão para eu não adorar este jogo. Ai, lindo. É demasiado complicado para mim. É incrível, o Dark Souls é minha cena. Está bem. Olha, e... Olha, eu não sei. Vamos passar... Vamos saltar daqui para fora deste direct. E mais duas pequenas notícias que eu queria mencionar, porque... São estranhas. Que saiu um novo trailer para o Detective Pikachu, que é um jogo... Ai, eu ri-me bem com a outra. Então, é um jogo bizarríssimo, que já saiu no Japão. Pikachu Noir. Sim, é um Pikachu que fala com a voz de um homem de 35 anos. Que é o Ryan Reynolds. Tem um cachimbo, não? E tem voz boa de... É um detetive e tem um artwork quarky estranho. E vai sair para a 3DS, já há a data de lançamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui a data. E vai ser um filme. Ah, vai ser um filme também, não é? Ah, o Ryan Reynolds vai fazer a voz de Pikachu. Exatamente. Nunca esperei ouvir esta frase na minha vida. O Deadpool vai fazer... O Deadpool... Ah, ok. Um hot guy. E vai sair cá na Europa e nos Estados Unidos, acho eu, dia 23 de Março. Portanto, se tens uma 3DS em casa a apanhar pó... Vai continuar a apanhar pó. Exatamente. Não parece grande interesse. Olha, mas a única hora que eu posso comprar só mesmo para o Giggle. Eu gosto do conceito. O Giggle saia de caro, meu. Quanto é que é? Não sei, para aí, 40 ou 50. Mas a melhor notícia que acompanha esta notícia... Mas olha, se houvesse um porto de Dark Souls para 3DS, eu jogava. Oh, God. Imagina que era isso. Nem quero imaginar isso. Era incrível. A melhor notícia aqui é que vai sair também um amiibo gigante do Pikachu. Não sei se viram. Gigante com quantos metros? Tipo, um amiibo é tipo assim, na minha mão, é pequenito. Eu acho que este amiibo é o dobro. É tipo assim, um Pikachu... 20 centímetros, para aí. Um Pikachu gigante. Eu faço coleção de amiibos. Sou um desses, falhados. Não tem mal nenhum. Não? Não tem mal nenhum. Não estou a ser julgado. Não. Não, eu não faço coleção. Comprei-se aos que eu gosto mais. Olha ele... Não, tenho uma mini coleção. Não pode se chamar coleção que eu não vou colecionar aquela minha vida toda. Não vou gastar meu dinheiro todo naquilo. Sim, sim. Obviamente. Então isso quer dizer que quando tu fazes um novo amigo, traz a tua casa... E leva um amigo. Olá, bem-vindo-se. Um amiibo. E te mostras a tua coleção de amiibos e ele vai se dar embora. E digo, amigo, amiibo. Amigo, amigo. Ai, que triste. Oh, vai. E depois agarras na tua máquina, na teu taser a que tu tens e tipo, transformas essa pessoa num amiibo. Exato. Imortalizo-a em plástico. É. Para te dar um cofre no Zelda. E a última notícia que saiu ontem, acho eu, e acho que esta aqui entusiasmou toda a gente nesta sala. Ah! Eu fiquei louco. Nem sei o que é que é. Eu fiquei louco. Fui logo. Que vai haver um sucessor espiritual do jogo Theme Hospital, que é um jogo dos anos 90. Incrível. Um tu construías hospitais e apareciam pacientes super estranhos com problemas de todo o tipo. E era uma empresa chamada Bullfrog, o estúdio. E agora estão a fazer um sucessor espiritual. É uma empresa chamada Two Point Hospital. Aliás, desculpa. O jogo. Two Point Studios é o nome do estúdio e o jogo chama-se Two Point Hospital. Two Point Hospital não achas muito bom o nome. Não sei, eu tipo, demorei o mesmo tempo para decorar isso. Já, não é Two Point Hospital. Não é muito bom. O trailer é assim feito de cutscenes um bocado estúpidas. Não é um humor muito hilariante, mas o humor do jogo também era um bocado estúpido. Era um bocado quirky, não é? É um bocado campy, não é? Mas em termos de art style e de gameplay, aquilo tem um ar incrível. E é o jogo que eu mais quero jogar de sempre. Sim. E fiquei bem contente porque é para Steam também. E o YouTube é... Já posso jogar. Não tenho desculpa. E fico contente que este tipo de jogos voltem. Não sei. Estou curioso para saber o que é que vai acontecer. Sei lá, uma das cenas... Eu lembro-me quando joguei a primeira vez o Team Hospital e é tipo... Provavelmente nestes simuladores, nestas coisas assim, não são sempre tão realistas porque querem que tu tenhas a sensação de... Sabes, eu nunca entrei no Steam City por causa disso. Tudo bem, tens o Godzilla e merdas e não sei o quê, mas... Sempre pareceu muito sério. Confesso que Team Hospital foi, deste género de jogos, foi o único que eu fiquei mesmo gosto bem disto. Porque o resto deste género não me alicia. Qual? Estás a falar do Two Point Hospital? Sim. Do jogo do hospital. Mas tu falas do Team Hospital. Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, deste género. Era o que jogava mais na altura. Eu lembro-me quando aparece um gajo com a cabeça assim, boda grande e tu construes uma máquina para o poder curar e a cura daquilo é tipo espetar uma agulha e depois fazes inflate. É bem caricato. E depois tens boas dicas e boas piadas tipo nasty, mas são boas escondidas. Não, e a soundtrack também é incrível. As músicas são incríveis. Mas por outro lado, era super difícil e acho que nunca passei tipo 3 ou 4 níveis. Para além disso... Eu acho que fiz 5. Porque eu experimentei há 10 anos que a Origin, a plataforma de Electronic Arts, ofereceu o jogo de borla. E eu devia ter sacado isso. Não sei se... Por acaso não tenho a certeza se não é um jogo que eles têm sempre de borla. Ah, se calhar. Mas eu experimentei, eu vi que eles meteram aquilo de borla e eu fui automaticamente sacar. Ainda está? Não sei. É, tem que ver. Mas acho que mesmo com a nossa idade agora, mesmo assim aquilo é um jogo difícil. É um jogo difícil. Isso foi aquilo, foi a conclusão que eu cheguei. Eu fiz para aí o quê? 5 níveis, 5 hospitais diferentes. Eu por acaso apanhei o jogo quando ele saiu em 98, 96, apanhei-o logo. Eu era bem da pequenina, tipo, jogava com o meu pai, como é óbvio, mas tipo, apanhei logo. E joguei. Só que... Eu estou enganado. Aquilo tinha uma versão PlayStation 1 também. Acho que sim. Com o rato. Para jogar isto com o rato, que dor. Ah, eu ia dizer isso por acaso em relação a... Havia um rato para a PS1, sabias. Sim. Não fazia ideia. Havia um rato. E pá, a Super Nintendo. Não. Sim, para jogar Mario Paint. O Mario Paint tinha. Ia dizer isso em relação ao Invisible Link. Aquele jogo era muito mais difícil se pudesse jogar com um rato num PC. É a única coisa que me entristece. Não pode jogar com o rato. Na PlayStation 4? Ah, no PlayStation 4. Aquilo parece mesmo um jogo que se joga bem com o rato. Pronto. Às vezes é desse jeito. É como o Theme Hospital. E pronto. E a arte do Two Point Hospital tem um ar incrível. E um fixe. Tem o mesmo tom de cor aqui. Só no final do trailer. Ah, o trailer é um bocado melhor. Só tem duas cenas em que não é CG no final. Ah, vou deixar jogar. Mas tinhas lá uns... Uns... Uns canichotes do jogo. Sim, sim. Mas e o... O som? A maneira como a personagem fala. É. Apenas não se falava bem. Não estava fixe. Não estava fixe. Aquilo está meio a imitar o... Eu não diria... Eu diria que aquilo deve ter sido daqueles projetos que foi low budget e a Sega agarrou naquilo. Ah, é. Para fazer publish. Só que eu fiquei contente de ver... Não sei porquê, mas fiquei contente de ter sido a Sega... A Sega estar envolvida. Tipo, teve um... Aquece-me o coração de certa maneira. A Sega está a dar um bocado a voltar à cena. Tirando o Sonic Forces, não é? É. Sonic, disso não... Sonic Mania foi bom. Não vamos falar. E o Yakuza é a melhor cena que a Sega alguma vez fez. Ah, isso é isso. Ah, eu quero jogar isso. É linda, é linda, perfeito. Bom, e é fixe ver que... Eu estou contente por ver este tipo de jogo a renascer. Também há um que eu quero muito jogar que é o They Are Billions. They Are Billions. Que é um RTS à antiga... RTS? Real Time Strategy. Fá-te lembrar, tipo, visualmente o Age of Empires. Só que é um jogo... Civilization. Onde tens que construir uma base. E aqui o twist é que há hordes of zombies a atacarem a tua base. Mas são mesmo muitos. E tu tens que construir, não sei o quê. Ok. Tens que apanhar materials, construir a tua base. A cena em si é que são mesmo muitos, muitos, muitos... Eu não gosto muito, confesso, mas gosto de poder civilization. Eu nunca entrei. Age of Empires. Age of Empires. Que é uma saga de jogo. Jogos que... Está a voltar agora. Age of Empires 4 foi anunciado. Ah, foi anunciado. Não, não sei o quê. Não, não. O Age of Empires 2 foi feito remaster. O 1 vai ser este ano. Mas houve um que saiu em 2017. Ou foi um remaster que saiu. Tenho a ver. Acho que foi um remaster. Vai sair um 4. Mas vamos ver se esse jogo é um sucesso. Esperemos que sim. Mas eu nunca consegui muito entrar nesse tipo de jogos. Honestamente... Eu não jogo muito porque... Age of Mythology, meu. É esse. Do caralho. E esse é que é a cena. Eu nunca, nunca na minha vida, joguei um jogo do início ao fim desses. A não ser o Age of Mythology. E joguei a expansão. E é inacreditável. Não, ok. Não bem dentro do género. Mas também é um género que morreu completamente. Os Caesars. Nunca jogaste o Caesars? Ah, não. Eu adorava aquilo. Construir as cidades. Gostava-me muito mais do que Simpsity. Gostava-me muito mais do que Simpsity. Não sei. Estás a ver a libertação de dopamina enquanto estás a jogar um jogo? Zero. Foda-se. Eu sentia, pô, é. Eu ficava super viciado naquilo. Zero, zero, zero. Mas daqueles que é mesmo passado 10 horas e ainda estou a jogar aquela porcaria. Nada, nada. Bom. Não sei. Mas, por exemplo, para mim a única coisa... Qual é que é a diferença entre Age of Empires e Mythology? Quase nada. A única diferença é que eu adoro a cena mitológica. Eu também nunca joguei muitos Age of Empires, para se disser. Eu joguei mais. Eu joguei um bocado. Até joguei o ano passado, por acaso, também porque o meu namorado andava a jogar, porque ele sempre jogou a cena deste nude, apanhei um bocado e jogámos durante o ano de Boé vezes. E já ouvi-me que estávamos sempre ali jogar. É, mas é o curso. A cena é que eu consigo apreciar. Nunca joguei muito por falta de tempo, ou esqueci. E quando volto, fico boé. Ah, isto existe e gosto de boé. Durante para aí dois meses estou sempre ali e depois tenho que trabalhar. Aquilo tipo de jogos que consome muito tempo, realmente. Eu também acho um bocado isso. Mas é para deficiar, tipo, tens várias ilusões e podes mandar a andar à porrada. Pronto. Então acho que tu e o teu namorado deviam checar o They Are Billions. É um jogo que ainda está em Early Access. Eu estou a cobiçar aquilo muito, mas tenho medo de entrar numa espiral nunca mais sair dali. E pronto, agora, antes de passar para a última secção aqui do episódio, quis só mencionar que vai haver Global Game Jams, agora há 26 e 28 de janeiro. Olha, pessoal! Na Etique, se és um estudante da Etique. Ah, bué. E estás a ouvir o nosso podcast. Sei uma lista com os vários sítios que existem. É. E há, tipo, tens... Então depois diz-me para eu pôr na descrição, porque eu não sei essa lista neste momento, ok? Não dá para te inscrever. Está a aparecer agora. Portanto, na descrição do vídeo vão poder ver onde é que está a acontecer. Ah, porque tu tens inscrições e tu tens de te inscrever, senão depois não há espaço para ninguém. Também vai haver a Global Game Jam chamada Miss Play na Lusófona. Para quem não sabe, a Global Game Jam são três dias seguidos. E é uma semana. Onde o pessoal faz game, tipo, o pessoal mundial, não é? O mundo inteiro está a fazer uma Game Jam. Então estamos todos em sintonia e depois partilhamos as nossas experiências. É fazer um jogo ou as bases de um jogo em 48 horas barra 72. Sim, um jogo ou as bases de um jogo. É um trabalho coletivo com pessoas que não... Com pessoas que têm experiência na área ou não. Ou não. Sim. É uma miscelânea. Portanto, vai acontecer agora no fim de janeiro, em janeiro. Em Lisboa. 26. Portanto, 26 e 28. Ah, 28. 28, já. Portanto, check it out se estiverem interessados nisso. Alguns sítios, acho que envolve a World Academy, que é engrandecida, acho eu. Ok. O Isqueté? Eu não sei, pessoal, mas... Isqueté, ponto de interrogação. Mas põe-me uma listinha lá em baixo e a gente... Diz-me o link. E agora vamos passar para a secção final do podcast, chamada Fake News. Foi o melhor. Triste, triste. Foi o melhor até agora. Permite-me com este filme das Fake News. Ruth, tu preparaste Fake News para nós esta semana? Ah, pois é. Para quem não sabe, deixem-me só explicar o que é que são Fake News. É a última secção do podcast. A Ruth vai-nos dizer três notícias. Duas delas são falsas, uma delas é verdadeira. E eu e o Rui vamos ter que adivinhar qual é a verdadeira. E depois, quem ganhar, fica livre. Quem perder, leva-o como uma consequência para o episódio seguinte. Manda vir. Então vá. Vamos começar com o primeiro, Monster Hunter World. Ok, ok. É um jogo. Vai ter um menu de criação bastante detalhado da personagem. Isso é a pior notícia de sempre. Isso é uma notícia que saiu a Wond. Isso é a pior notícia de sempre. A IGN revela isto. Ok. Esta é a primeira notícia. Ok. O decoraram? Ok. Segunda notícia. Ok. Vai sair um patch, ou saiu, para o WoW. Vai sair? Pensa, pensa. Não me recordo se já saiu. Vai sair. Há um patch novo para o WoW, World of Warcraft. Sim. Ok. Que envolve a level scaling. Então, tens... Sounds legit. Sounds legit, não é? Tipo, tu podes fazer... O que é level scaling? Basicamente, é quando tu começas o jogo, tu estás num level scaling, que é uma área do jogo finita, onde tu evolves, tipo, de 1 ao 10, e depois podes ir para outras áreas. Ah, ok, ok. Não podes sair dessa área, mas é um... A sério? Ok. Sim, muito... Ok. Sim. E vai sair uma patch level scaling, que te permite, em vez de estar num sítio que vais do 0 ao 10 nível, podes ir do 0 ao 20, e áreas fora desses níveis, que são de 10 ou 60, podes aceder. Ok. Ok. É um bocado confuso. É um bocado confuso, sim. E agora a terceira notícia? Vai sair um novo mapa para o Overwatch. Um novo mapa? Yeah. Um novo mapa para o Overwatch. Passam coisas tão pequeninas que dizes estas notícias. E há uma cena de... Foi, não, não temos as notícias. O que é? Para... Mapa. Pequeninas. São bem da grande. Estou a falar do Monster Hunter World, do Overwatch e do WoW. Esta patch, para muita gente, é bem da boa. Ok. Fá mesmo. E vai sair um novo mapa para o Overwatch, dia 24 de janeiro, e basicamente é um theme park. E a Blizzard está a distribuir bilhetes para ser mais legítimo. Mas e há despermenores mesmo? Não, não nos confundas mais. Mas e há despermenores mesmo? Eu não tenho jeito para notícias, eu nunca tive, portanto... Não, agora que já estou completamente confuso, portanto... Eu repito. Eu há bocado ia dizer a última, mas agora... Mano, aparentemente tem que tu dizes que o da Blizzard tem um theme park e estão a oferecer bilhetes, tipo, de onde é que tu sacas essa informação? É boé. Se não for verdadeira. Tipo, anda a ser boé da fácil. Qual era a primeira? Era do Monster Hunter. Ah, ok. Então vá. Vai ter menos de criação de personagem, boé detalhado e boé da fixe. Bem, Rui. Uma coisa é certa. O modo de criação de Monster Hunter é conhecido por ser uma bela merda e ter, tipo, quatro opções para cada coisa detalhada é uma coisa que eu nunca diria que o jogar uma vez foi. Não sem a relação ao Monster Hunter World. Vá, eu já tomei a minha decisão. Rui, toma a tua para dizermos ao mesmo tempo. Estás pronto? Mais ou menos. Ok, sim. Então vá. 3, 2, 1, Monster Hunter. Ok. Eu apostei que a da Monster Hunter é verdadeira, a do Rui, o Rui apostou que a do Monster Hunter é verdadeira. Então qual é a verdadeira? É do Monster Hunter. A falsa é do Overwatch. The sweet sound of victory. Eles vão lançar um theme park. Eles vão lançar um mapa. Fazem-se o merda ao meio da tempo, meu. Eles vão lançar um mapa. Isto está rigged. Está rigged. Eu nunca mais faço nada aqui. Eles vão lançar um mapa que é mesmo, é um theme, como é que dizem por isso? Um theme park, é um parque de diversões. Parque de diversões, não é? E a Blizzard está mesmo a fazer... Ok, mas não me digas que era tipo no dia a seguir. Era no dia anterior. Opá, fã. Opá, tu és mesmo. Isso não vale. Isso não vale. Vale, eu já fiz isto uma vez. Tipo, disseste, ah, boa, 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 boa. Eu não volto a fazer isto, então. Isso é ok, vale, não é? Mas, tipo... Mas, olha, mas reparem... Não, eu vou fazer mesmo, mas é Blizzard. Não, eu estou a dizer Blizzard com S. Não, mas tipo... Blizzard? Mas, tipo, para vocês perceberem como estas notícias são gigantes, eu apanhei isto tudo na GameSpot... GameSpot. Spot. Yeah. E a cena do Monster Hunter... Não, respeito, eu só fiquei confuso. Lançaram um vídeo que é uma análise sobre o menu de criação. Não, é que faz sentido que... E tem tipo um milhão de vídeos. É que antes era mesmo merdoso. É tipo, não podias mudar nada. Não, eu acho... Quatro caras. Eu achei boas escolhas, porque acabei de ficar confuso. E eram coisas muito específicas que, para mim, era tipo, venho ao diabo e escolha, quase. Tipo, e a cena do WoW vai sair agora ainda por cima uma nova edição do WoW e eles vão ter um level scaling, entre outras coisas. Isto é a gana cena, porque tu podes ir para qualquer espaço. Então, mas espera aí, isso é verdadeiro também? É duas verdadeiras e uma falsa. Ah, não. Era o contrário. Ah, cool. Então, espera aí, tu acertaste na falsa. Eu consegui. Apesar de haver duas verdadeiras, tu disseste a falsa. Eu tenho que fazer isso. Não faz mal, Rui. Enganaste-te, mas está correto. À mesma hora que o Rui perdeu. Eu perdi. Normalmente é duas falsas e uma verdadeira, Rui. Mas bom trabalho. Desculpa, Rui. Eu não volto a fazer cenas escondidas. Rui. Não, não, não. É bem justo. É bem da ridícula, é bem da sacana da minha parte. Está bem, está bem. Honestamente, acho que faz sentido. Rui, passa lá a tua, qual é a tua consequência para o Rui? Tens alguma preparada? Ai, esqueci-me. Não, não tenho. O que é que tu tens preparado? Porque eu sei que andaste a escrever a lista de consequências. Ok, Rui, tu para a semana que vem tens que nos preparar um mini-quiz. Mini-quiz? Isso não é uma consequência. Isso é um pouco divertido. É tu? Queres ficar com um mini-quiz? Pronto, faz-nos um mini-quiz para ver quem ganha. Quem é mais inteligente? Eu ou o Ruth? Não, não é difícil. Estás com o público? Está bem. Ok. Mini-quiz? Quantas perguntas? Dez. Eu acho que tu devias ter outra consequência, tipo... Oh, Ruth. Ah, pronta. Então, mas tens outra? Dez. Eu estou outra vez aquela... Não é aquela do... Mas não. Triste horas, não é? Não, isso é horrível. Já paramos com isso. Mas isto é uma consequência, tipo, mais visível, tipo, a nível de som. Tipo, tens de dizer uma palavra ou tens de dizer, tipo... Damos-te uma lista de palavras e tens de encaixar isto de maneira consciente e de maneira que faça sentido. Tipo, damos, tipo, uma lista de cinco palavras. Tipo, máquina de lavar a roupa... Então vá. Vamos esquecer a ideia de... Ok. Ok. Olha, e que tal isto? Rui, tu para a semana, tu vais falar sobre jogos e vais ter que comparar os teus jogos... Tens de fazer estas comparações. Comparar um jogo a uma sopa... Escreve. Um jogo a uma máquina de lavar... E uma terceira coisa... Comparar um jogo... As parguetes? A uma marca de cereais. Uma marca de cereais. Ok. Um com uma sopa e outro com uma máquina de lavar roupa. Mas tenho que fazê-la improvisada ou tenho que trazer alguma coisa? Não, não. Tu tens de estar a falar e lembrar. Tá? Eu tenho que comprar este jogo a uma sopa. Este jogo é delicioso como uma sopinha. Vá. É super fácil. Ok, está bem. É super fácil. Vamos escrever isto e tu vais ter que fazer isto. Isso vai ser assim não fácil. E o que isso? E acabou outra vez. Rui, também tens de fazer as fake news para a semana que vem. Yeah. Mas olha, vamos fazer o rotativo. Quem quer que seja que ganha para a semana, mas vou ser eu, está bem? Porque senão nunca mais saímos deste loop. Vamos ter sempre rotativo. Estás a ganhar demasiadas vezes. Eu sou o boss destas fake news. Está uma beca rigged. Mas estou ok. Era sopa, mas o quê? Sopa. E esparguete. Esparguete. Não, não. Marcas de cereais. Uma marca de cereais e uma máquina de lavar roupa. Nunca. Então, what? Espera aí, isso não havia. Então era o quê? Máquina de lavar roupa também? Então é, comprar com uma sopa, com uma máquina de lavar roupa e com cereais. É tão fácil. Facile-me. Olhem, obrigado a todos. Passem pelo nosso canal do Sentati Joga. Eu fiz um primeiro stream. Às segundas-feiras vou estar a jogar PUBG. É verdade. No nosso canal Twitch. Sentati Joga. Estou a fazer, tentar ganhar um chicken dinner com uma squad de pessoas estrangeiras. Por isso eu estou a falar inglês nestes streams. Todas as segundas-feiras. O que é isso? A partir das nove. Mas vou fazer outros streams também em português. Lançámos agora um Sentati Joga com um há... Para de fazer sons. Com um músico chamado Tomara. Tivemos a jogar um jogo... Em geral. Tivemos a jogar um jogo super estranho na Playstation num chamado LSD. Uau! Já. Tomámos drogas juntos. Foi bem fixe. Não, mas tipo... Queres jogar esse jogo? Joga. E mais. E para a semana vai haver mais Super Babs. Vamos falar mais de videojogos. Este episódio foi feito um bocadinho a correr. Mas temos que ir. E obrigado a todos. E para a semana há mais, meus amigos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Até amanhã. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.